Não sei dizer, porque eu não jogo muito lá. Nick, como funciona a comunicação na equipe agora? Só inglês ou ainda aprendemos português? Muito mais para você. 99% das vezes falamos inglês, Nick. Esse é o plano. Estevão, só eu acho que o Fallen está parecendo o Chuck Nolan do filme Náufrago. Náufrago, o dono da bola. Chuck Nolan, vamos ver se está parecido mesmo, galera. Chuck Nolan.